É, peço desculpas pelos inconvenientes, eu tive um problemão aqui para entrar, travou, enfim, e foi a causa desse atraso. Parabéns pelo evento, muito bem organizado, muito farto, muita coisa interessante. Eu trago aqui, então, um autor que, assim, ainda pouco conhecido no Brasil, vem cada vez mais ganhando notoriedade, assim, pelas questões nossas atuais, dilemas, né, assim, morais, técnicos, né, que, assim, as questões que ele enfrenta, né, de bioética, embora ele não tenha citado propriamente, né, mas, digamos, ele é inspiração para o problema bioético, né, as biotecnologias, são três etapas, né, falando aqui do Hans Jonas, da escola de Husserl, Heidegger, são três etapas, assim, do percurso filosófico do Jonas, né, a primeira etapa sobre, digamos, em torno à questão da gnose, e uma segunda etapa sobre a questão da biologia filosófica e, aí, a última, a filosofia da técnica, né, e, nesse último, sobre a filosofia da técnica, que ele escreve a grande obra, né, assim, que, através dele, ele ganha projeção internacional, para além dos Estados Unidos, né, embora seja alemão, mas erradicado nos Estados Unidos e tal, que foi o princípio de responsabilidade. O que eu trago aqui é um texto, não é sobre o princípio de responsabilidade e nem sobre a biologia filosófica, né, do The Phenomen of Life, traduzido aqui no Brasil, com o título O Princípio Vida, mas é um texto que é, na verdade, um recorte que eu estou tentando fazer aqui, que eu fiz na tese, que eu estou escrevendo na tese, que eu, através desse texto, inspirado num artigo dele, que ele deu o título de Ferramenta, Imagem e Tumbo, né, esses três artefatos, eu utilizo na tese para tentar fazer a transição para a questão antropológica, o título da minha tese, estou tentando trabalhar as novas biotecnologias e a questão antropológica, só que o meu ponto de partida é justamente a biologia filosófica do Jonas, né, e é o que ele tenta mostrar nesse texto, assim, digamos que, em que sentido esses três artefatos, eles mostram o vínculo entre o ser humano e o animal, mas ao mesmo tempo, através também desses três artefatos, a gente poderia perceber aí, digamos, que uma diferenciação, o que seria especificamente humano, né, mas sem que o ser humano, ele se escolhe totalmente, se desvincule totalmente da sua, da natureza, não da animalidade, né. Eu vou pedir licença para fazer leitura, escrevi um texto aqui, e eu vou tentar lê-lo, porque acho que assim fica, eu entendo que fica mais sistemático, tá bom? Então, a partir da análise das categorias Ferramenta e Imagem e Tumbo, desejamos compreender de que modo o Jonas pensa o homem no processo evolutivo da vida, visando deixar claro que, ao mesmo tempo que os artefatos humanos estabelecem a ligação entre o homem e o animal, eles também mostram o que é especificamente humano, isto é, a sua diferenciação. Em outros termos, o homem se liga ao animal, mas dele se diferencia. É isto que João Jonas define como o transanimal no ser humano. A Ferramenta é o mais antigo dos três tipos, que todavia está mais próxima à finalidade vital animal. Uma breve citação de Jonas. Ela é humana, mas, Cito e Jonas, em si mesma, não tem a ver com o ser humano, porque não surge de uma função orgânica e não está submetida a nenhuma programação biológica. Fecha aspas. É marcada pela artificialidade, o que distingue do orgânico, e isso porque nela há um elemento eidético, o que significa dizer que se trata mesmo de um artefato cuja produção, Cito, pressupõe a força eidética da imaginação e o controle eidético da mão. E a mobilidade voluntária em geral, fecha aspas, trata-se de um resultado real da imaginação humana que se evidencia na matéria. Nela reside a confirmação da capacidade imaginativa do ser humano e evidencia sua liberdade imaginativa e criativa ao criar ferramentas. Estando intimamente ligada ao aspecto utilitário, a ferramenta exprime, do mesmo modo, Cito, as transições difusas entre realizações animais e humanas. Fecha aspas. Diferentemente da ferramenta, Cito, o mesmo não ocorre com a produção de imagens, que desde o primeiro momento e ainda em suas realizações mais primitivas e simples, revela uma característica diferente, não gradual, mas plena, em relação ao animal. Fecha aspas. Neste caso, a diferença entre o animal e o homem se mostra de maneira ainda mais nítida. E a diferença é marcada por uma altura e não algo que se deu gradativamente. Portanto, a observação de Jonas envolvendo o homo fab, o homo picto e o homo sapiens é bem oportuna. Diz Jonas, Cito. Partindo da evidência intuitiva, o homo picto, o homo produtor de imagens, nos ensina que o homo fab, o mero produtor e usuário de ferramentas, por si mesmo ainda não é o homo sapiens. Fecha aspas. Pela via da ética, Jonas retoma o desdobramento dessa afirmação em o princípio de responsabilidade, cujo esforço concentrou-se em oferecer as bases de um tratado tecnológico ético para confrontar a apropriação do homo sapiens pelo homo fab, concernente à descrição ionasiana do poder da técnica em nossos tempos, ao exercer o domínio sobre a natureza. Escreve Jonas. Cito. O triunfo do homo fab sobre o seu objeto externo significa, ao mesmo tempo, o seu triunfo na constituição interna do homo sap, do qual ele outrora costumava ser uma parte servil. Fim da citação. Essa constatação de Jonas escreve a lógica invertida da nossa atual civilização. Pela via da técnica, o homem tem em suas mãos um poder. Mas, dado o estágio que esse poder atingiu, logo a ação do homo fab não é orientada pelo homo sap. Há um predomínio do fazer sobre o saber, mas isto não indica evolução, já que nossa cultura atual impõe, cito, maior ênfase no que se anuncia na ferramenta, a técnica e a ciência natural que está a seu serviço. Fim da citação. Logo, a questão biológica passa a ser pensada em termos éticos. E isso porque o homem moderno reduz suas capacidades criativas, celebrativas, contemplativas e mesmo sua transanimalidade a outro horizonte, porém mais reduzido, o da técnica. Frente a essa redução, a reação de Jonas é de lamento, pois, com o esvaziamento de sentido humano imposto pela técnica, nossa atual civilização põe em descrédito tanto a arte quanto a metafísica. Com o triunfo da técnica, torna evidente o esvaziamento do homem. Ao destacar os artefatos humanos, ferramenta, imagem e túmulo, Jonas não apenas realça a diferença antropológica, mas também valoriza o humano. Isso não significa olhar lateralmente outras formas de vida, pois, se a técnica põe em descrédito a arte, a metafísica, então, ao destacar os artefatos humanos, em certo sentido, se pode dizer que Jonas resgata a capacidade inventiva do ser humano. Em ferramenta, imagem e túmulo, Jonas confirma isso, escreve o filósofo. Quando encontramos desenhos em pedra, em qualquer parte, ainda que seja em outro planeta, nos convencemos de que só pode ter sido realizado por seres humanos. As pinturas rupestres representam a prova definitiva de que só o homem poderia realizá-las, simplesmente pela sua inutilidade biológica. Já os artefatos e ferramentas, como observou Gelson Oliveira, cito, tem algum uso prático e, portanto, ainda conecta o homem ao animal. A representação pictórica não realiza, senão uma vocação de outros fins, que não os biológicos. Esta é a sua novidade. Fim da citação. Os desenhos são representações cuja a interpretação só é possível pelo homem, pois ele é o único que reúne as capacidades necessárias para a interpretação, na qual permite, cito, generalizações, abreviaturas e jogo de aparências, que mostram como a imagem está desprendida do objeto que ela representa. Sua leitura implica a capacidade de uma recordação que ultrapassa a mera memória animal e aproxima-se da suposição e, logo, da criação. Fecha aspas. Então, a capacidade de criar define o homem. É porque cria que o homem pode ser considerado como tal. Eis a expressão de sua liberdade no sentido mais completo, consistindo, então, diz Jonas, em um, cito, em um feito transanimal exclusivamente humano. Me refiro ao controle eidético da mobilidade, ou seja, da atividade muscular não regida por esquemas fixos de estímulo e criação, mas por uma forma livremente escolhida, aquele capaz de interiormente projetar e exteriormente representar. Tal capacidade se conecta a outro traço humano, a da produção de linguagem. E assim é entendido, porque é o homem quem dá nomes aos seres. E só o faz porque tem a capacidade de linguagem. Dar nomes às criaturas, segundo Jonas, é um ato plenamente humano. Já que dar nomes é uma forma de criação, então a produção de desenhos é similar, pois a capacidade de criar uma imagem exige ao mesmo tempo a capacidade de nomeá-la, o que requer o poder de linguagem. Eis o encontro entre Homo pictor e Homo sapiens. Da ferramenta e a imagem como expressão da evolução e a transanimalidade do homem, passemos ao último artefato, o túmulo. E este último é também uma expressão da transanimalidade do homem. Sobre o túmulo, Jonas sugere o seguinte, cito Jonas, se admitirmos que o biologicamente supérfluo ou inclusive inútil for uma prova do transanimal, então o túmulo ou tumba supera inclusive a imagem, já que esta... Dois minutos. Quantos minutos? Dois minutos restantes. É, acho que eu consigo finalizar. Já que esta, ao menos, pode servir de comunicação, instrução e inclusive invenção. Fecha aspas. Logo na sequência do ensaio ferramenta e imagem túmulo, que aqui nos referimos, Jonas indica por que o túmulo é um artefato que mostra a diferença antropológica. Escreve Jonas, cito, o fato empírico de que nenhum animal enterra os seus mortos ou segue prestando-lhes atenção nos diz que o túmulo é exclusivamente humano. O túmulo é mesmo a memória dos mortos. E é ela que se presta culto. Pois, cito, ao recordar os mortos perpetuados no culto das tumbas e outras formas visíveis, especificamente humano, em um sentido que vai além dos exemplos anteriores, já que está em relação com as crenças. Fim da citação. Logo, isso faz com que o homem projete-se para além de sua finitude, isto é, do que é visível ao invisível, e do sensível ao suprassensível. O homem, entre outros seres, diz Jonas, é o único animal que sabe que vai morrer. E ao pensar sobre o depois e o além, também pensa sobre o aqui e o agora. Quer dizer, pensa sobre si mesmo. Fecha asas. O pensar sobre essas questões de cunho existencial dá aso à reflexão como característica central do homem, cuja descoberta se dá não a partir da experiência com pares, mas em si mesmo, graças à consciência de sua própria morte, constatada na memória que o túmulo expressa. É nesse sentido que Jonas afirma, cito Jonas, dos túmulos se levanta a metafísica. Mas a descoberta que o homem faz em si mesmo não se trata de respostas às questões que ele levanta sobre si mesmo. Ela não é outra coisa, senão dúvidas, interpretações, que, entre outras coisas, se mostram a partir da necessidade de manter uma ligação constante com os antepassados. Consegue finalizar, José? Consigo, consigo. Mais um parágrafo aqui. Aliás, acho que o que vem depois, não tem tanta novidade. Seria mais um desfecho mesmo desse último artefato, que é os túmulos. O que é mais importante aqui, que seria o túmulo como a memória dos antepassados. Portanto, aí é uma reflexão sobre a nossa própria condição, a nossa mortalidade, a nossa finitude. E daí vem a reflexão. É aí que ele entende de que o túmulo levanta a absurde, a metafísica, o pensamento, a metafísica. Eu vou abrir agora a processão de perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta presencialmente, ou se alguém tiver alguma pergunta virtual. O Eric levantou a mão. Pode ir, Eric. Opa, José. Sim. Meus parabéns pelo seu trabalho. Eu acho muito interessante o Hans Jonas. Eu estudo Heidegger, né? E já li algumas coisas do Jonas, tudo. Eu e o Jonas, na minha dissertação de mestrado sobre o Heidegger. Quando você coloca aí sobre a questão da técnica, você coloca que a questão da técnica, ela tem uma questão de domínio e subserviência, certo? Certo. Que eu pude entender. Para Jonas, a técnica também, ela pode ser uma... uma ameaça para o pensamento, já que você coloca a questão da criatividade aí. Não, eu não diria, assim, tem um certo cuidado para falar, assim, da técnica, a partir do Jonas. Algumas interpretações, até em certo sentido, discutíveis, né? Para não dizer, assim, tanto enviesadas ou perigosas, em relação ao Jonas. muitos leiam o Jonas como se fosse um, digamos, quase que um tecnofóbico, pela crítica que ele faz à técnica. Só que não é o Jonas. O Jonas em nenhum momento se colocou contrário à técnica, no sentido, ah, vamos colocar um freio, impedir... Não, não nesse sentido. Mas ele chama atenção para uma necessidade, uma prudência em relação ao uso, e quando ele coloca no sentido de prudência o que ele chama de responsabilidade, aí não seria, então, algo impeditivo ao pensamento. Ela pode ser um perigo, ela pode até representar um risco, uma ameaça mesmo, mas depende do uso que dela se faz. Ela pode, assim, claro, a maneira como se usa, já que ela é uma ameaça para o próprio ser humano mesmo, a vida em geral, ela poderia, de certo modo, até ser, digamos, um esvaziamento do pensamento, não que ele está dizendo isso aí, já é uma interpretação, né? Porque ela leva muito em consideração a questão operacional, né? E não propriamente a questão do homo sapiens, da reflexão e tal. Tanto é que, aí é a sua pergunta, a sobreposição do homo fabem sobre o homo sapiens, né? Mas aí é interpretativo, não é o que ele está dizendo assim, mas é fato que, para ele, a técnica é, dependendo do uso que dela se faz, ela pode sim ser um risco, uma ameaça mesmo ali. Vídeo, por exemplo, hoje, a questão das biotecnologias, as intervenções que se faz, em relação a... E aí é a vida em geral, não é só o ser humano, né? O ser humano, assim, digamos, é realçado aí porque ele é o operador principal dela, da técnica. E aí, que, também, que, eu, Obrigado.